Sou uma Drapstar, yeah É impossível parar de brilhar, yeah Não perco tempo, eu não posso parar Sou uma Drapstar Tô noutro patamar Eu me comparo com o mar Tenho feridas profundas demais, yeah Dedo do meio pra quem me julgar, yeah Quando eu tava na bad ninguém me ajudou, yeah Tenho vários amigos mas eram Judas, yeah Agora sigo o caminho sem dor, yeah Olha pra mim todo instante, yeah Rápido tipo Bugatti, yeah Tenho a cabeça em Marte, yeah Na minha cara carte, yeah Você vai pagar pra me ver, yeah Sei que tu não tá entendendo, yeah Então eu vou ter que explicar, yeah Eu tô noutro patamar, yeah Tô num lugar distante demais Tu não chega lá, yeah, yeah Sou uma Drapstar, yeah É impossível parar de brilhar, yeah Não perco tempo, eu não posso parar Sou uma Drapstar Tô noutro patamar Eu me comparo com o mar Tenho feridas profundas demais, yeah Hoje eu acordo em indeciso, yeah Não sei aquilo que eu visto No meu armário tem tudo que eu preciso Roupa de grife, uh, uh, uh Não sei se meto o bote ou pra dar Eu só sei que eu tenho muito pra dar Aumento com junta de ouro Pra combinar com o cordão de ouro Tinta da minha caneta de ouro Tudo que eu quero é ser o melhor Yeah, yeah Sou uma Drapstar, yeah, yeah Sou uma Drapstar, yeah, yeah Sou uma Drap, 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 Drapstar Tinta da minha caneta Tinta da minha caneta, Asuna Drap, Drap, Drap area